Chegou mais pra trás se fuder aí Agora fudeu Eu vou perto de você Não, eu vou perto de você A novela sai daqui do chão aqui, eu vou Vai na boca, vai, vai, vai Vai na boca Vai na boca Vai lá Vai na boca Vai na boca Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.